Você usa Canon? Hoje a gente vai falar dos principais problemas que você pode ter na sua câmera, na sua lente ou no seu flash da Canon. Fica aí pra saber mais. Olá pessoal, hoje estamos aqui na Fotofix e do meu lado o dono da assistência mais querida de Curitiba, Lauro. E aí, tudo bem? Beleza? Como eu te disse anteriormente, beleza que eu mais tenho. Bom, eu sou Canonzeiro e eu conheci a Fotofix trazendo minhas Canons aqui. Você lembra? Perfeitamente, como se fosse ontem. Pô, vamos falar então, Lauro, dos problemas mais comuns da Canon. Vamos começar pela câmera. Qual o principal problema das Canons, das SLRs? Olha só, Canon a gente já vai pra parte de obturador, efetivamente, né? Apesar de que eu vi que tem umas câmeras que tem um milhão de cliques e não deram problema. Pois é, né? Bem lembrado. Então é muito relativo, na realidade, né? A questão do obturador, o desgaste do obturador. O fabricante determina pra cada modelo de câmera um número X de cliques. Mas não que seja exatamente aquele número. Ele dá como média, até porque vai depender das circunstâncias de uso. Se você usa um obturador com um tempo de exposição menor, onde ele fique mais tempo aberto, onde os magnéticos tenham que reter ele por mais tempo aberto, Porque quando abre o obturador, ele tá gastando energia ali, né? Existem duas... Em repouso ele fecha. Exatamente. Existem duas bobinas magnéticas, porque o obturador é formado por duas lâminas, duas cortinas, que nós chamamos, né? Uma que abre e outra que fecha. Então, cada uma dessas cortinas, ela é controlada por um circuitinho e uma bobina magnética que retém e libera ela por um movimento. Então, toda vez que a câmera é disparada, ela abre, essa bobina retém ela aberta, e a outra bobina tá retendo a outra cortina aqui, e quando essa bobina libera, a outra fecha. Então, quando você utiliza em velocidades muito baixas, 1,8 avos do segundo, 1,15 avos do segundo, faz com que essas bobinas, pelo fato de ela ter que segurar o obturador mais tempo aberto, ela tá tendo um desgaste muito maior de retenção, né? E isso vai determinar um número X de cliques. Mas não necessariamente ele dure. Por exemplo, uma 5D Mark II é um determinado número. 5D Mark III, o obturador já é diferente, não é o mesmo. Então, o fabricante determina outro número de cliques, mas não que seja aquele número. Quando dá problema no obturador, ele vai tirar foto, fica uma faixinha assim? Quando estoura a lâmina, vai ficando uma faixinha. Exatamente. O obturador continua funcionando, a operação, as duas cortinas abrindo e fechando, só que vai ficar uma faixa, e isso determina que apenas estourou uma das lâminas. Quando ele estoura a parte magnética, que é a parte eletrônica de controle do obturador, a câmera vai dar um erro também. Ela vai aparecer lá. Vai aparecer erro. Só que a Canon, a Canon, ela coloca códigos de erro. Então, você vai ter lá, erro 70, erro 80, erro 50. Esses códigos é que determina cada parte da câmera. Desde simplificar a câmera. Então, se acontecer isso com você, a câmera vai te dizer já. Perfeito. E as lentes da Canon? Quais são os principais problemas em lentes Canon? A parte das lentes Canon, que sofrem desgaste realmente de uso, é a parte de diafragmação. Grande incidência de troca de unidades de diafragma. Tanto 24-70, 24-105, todas as lentes variáveis. Com exceção das lentes fixas. As fixas não acontecem. As fixas, muito pouco. Muito pouca incidência. As lentes com zoom, elas sofrem um desgaste maior, porque dentro é o que todo fotógrafo sabe e chama lá. Ah, rompeu o flat da lente. Cabo flat. Exatamente. Todo mundo fala, quitada com cabo flat. Está aí a internet, né? Para esclarecer essas dúvidas. Na realidade, a Canon, diferentemente, como eu havia explicado anteriormente, da Nikon, que o diafragma é mecânico, na Canon, o diafragma é eletrônico. Então, ele é controlado através de um circuito na própria lente e não no corpo. Então, esse circuito vai mandar a informação para o diafragma através de um cabo flat, que todo mundo fala, ah, rompeu o cabo flat. Esse é famoso cabo flat. E através dessa informação, através do cabo flat. E o que acontece com esse cabo flat? Nas lentes zoom, toda vez que você movimenta o anel de zoom, esse cabo flat dentro, ele dobra e estica para acompanhar o movimento de todo o conjunto óptico quando ele vai para frente. Ele vai para frente. Exatamente. Se você pegar um clipezinho, às vezes você está lá em casa sem fazer nada, pega um clipezinho e fica fazendo assim. Uma hora ele vai estourar. Vai arrebentar. É o que ocorre nas lentes Canon. A gente aqui substitui a unidade inteira. É uma outra recomendação da Canon também. E como é que a pessoa percebe que deu problema no cabo flat? Está te dando foto? A câmera vai mostrar o erro lá. Erro 01. O famoso erro 01. Esse erro 01? É o erro do diafragma. Olha, é tão famoso que é o 01 então. É, o erro do diafragma nas lentes Canon. Erro 01. Mande na Fotofix. Então aqui a gente substitui a unidade de diafragma inteiro. Muita gente chega até aqui a nossa assistência dizendo assim, poxa, mas eu vi em vídeos, em tutoriais lá, que é só trocar o cabo flat. Realmente, é o cabo flat que rompe. Mas na Canon, o controle de diafragmação, assim como no obturador, ela tem um controle magnético que faz a abertura das lâminas do diafragma. Às vezes, uma incidência muito pequena, mas ocorre dessa unidade de controle magnético, ela tem um pinhão que nós chamamos aqui na parte mecânica, é uma engrenagem com determinados números de dentes, né? E essa engrenagem é que vai pegar numa cremalheira e fazer a unidade de diafragma trabalhar. 90% é o cabo flat que rompe, mas tivemos históricos e tem históricos de rompimento, desculpa, rompimento não, quebra desse pinhão que faz o controle da abertura do diafragma. Então chega pra gente aqui, ah, mas eu vi lá um tutorial, ou um colega meu disse que é só trocar o cabo flat. Realmente a gente sabe e tem só o cabo flat. É peça paralela, não é peça original. Hoje a gente sabe que a China está dominando o mundo, inclusive com... AliExpress. Exatamente. Então a pessoa vai lá, compra só o cabinho flat, tira, solta as soldas da unidade de diafragma, troca só ele ali. Ele não está usando uma peça original. Se você for pedir na Canon, a Canon vai mandar a peça inteira. Cabo flat mais unidade de diafragma. A gente deixa os clientes bem cientes que trocando apenas o cabo flat, a peça não é original e a durabilidade não é a mesma. De repente ela pode durar seis meses, um ano, dois anos, que é o cabinho que você vai ficar dobrando. Exatamente. Ele não tem a durabilidade da peça original. Então a gente não recomenda fazer isso. O recomendado é a substituição da peça inteira. O recomendado é você vir aqui na Fotofix trocar. Que daí você tem a garantia da Canon e a garantia da Fotofix. Perfeitamente. E sobre os flashes da Canon, qual que é o principal problema? Os flashes em modo geral, independentemente se é Canon ou outra marca, o desgaste é o mesmo. É lâmpada e GBT de disparo. Lâmpada e GBT. Com exceção de partes quebradas. Ah, uma sapata quebrada, né? Vocês já tiveram um histórico aqui de alguns anos que gostaram pra gente trocar sapata, né? Então assim, com exceção de partes de quebra de peça, que é por mau uso realmente, queda, batida, tombo, alguma coisa assim, as peças que sofrem desgaste periódico, que dependem realmente de manutenção pra que funcione perfeitamente, é lâmpada e GBT de disparo. As únicas duas peças que desgastam. E como que a pessoa vai descobrir que deu problema? Falha no disparo. Não vai funcionar só? Falha no disparo. É quando a flash não funciona, é fácil de perceber que tá funcionando. Nem sempre são esses dois efeitos. Eu tô mencionando apenas assim os índices que mais aparecem pra gente aqui, né? Mas evidentemente pode ter outros reis também. Às vezes um vazamento de pilha dentro acaba oxidando os circuitos, né? Então, umidade, vazamento de pilha. Muito obrigado, Laura, pela elucidação de todos os pontos da Canon. E aí, você tem mais dúvidas sobre equipamentos fotográficos? Comenta aqui embaixo. Conversar com vocês é que faz o canal ter mais vida. Obrigado. Obrigado, Laura. Obrigado. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E aí, você tem mais nada.